Olá, amigos e amigas, eu quero declamar para vocês um poema de minha autoria, A Matemática da Presença. Esse poema foi classificado na antologia A Vida em Poesia 3, organizada pela Euvétia Edições, que é uma instituição suíço-brasileira, e essa antologia é comemorativa do 3º Festival de Poesia de Lisboa. Então, ela é comemorativa desse festival, e através de um concurso seletivo, tive o meu poema classificado. Vou ler para vocês, espero que apreciem. A Matemática da Presença, de Pietro Costa. Multiplico As estrelas do céu Por suaves devaneias A ternura feminina Pela busca de aconchego As cores das borboletas Por poéticos anseios O perfume das flores Por afáveis galanteias Somo O voo da águia serrana E a vastidão do universo A curiosidade estudantil E os gênios inquietos O molejo próprio do samba E a coragem do afeto A alegria juvenil E a mística que circunda o sexo O chureio do curió E a epifania vivada Nos versos O brilhante lampejo da ideia E o som de bolero A magia do trenó E o clarão que traz cura aos cegos A reflexão profunda E o ensejo do diálogo aberto Subtraio Depressões dissimuladas Por emoticons e likes A aguda dependência Por gurus e celebridades Respeitáveis reputações Em detrimento da probidade A conversão a ritos Sem a ascensão Da espiritualidade Divido A sabedoria rosa Cultivada no solo da experiência Pelos mistérios dos ventos Em frutos de transcendência A náusea filosófica Na politicagem de conveniência Pelo magistério dos tempos Em sementes de resiliência Encontro como resultado A ditosa leveza De uma vivência Feliz e plena Na espiral da quietude Liberdade e outras proezas Aventuras longas Memoráveis Mágicas Passageiras Divina Instrutiva Densa A matemática da presença A matemática Da presença